Fui aos bares de Chanterville e joguei cartas em Winchester. Uma vez trocamos de par ao regressar a casa ao luar em meados de junho. E então encontrei Davis. Casamos-nos, trabalhando, criando doze filhos. Oito dos quais perdemos antes de eu chegar à idade dos sessenta anos. Fiava, tecia, cuidava da casa, tratava de doentes, cuidava do jardim. E como férias, vagueava pelos campos onde cantavam as cotovias. E pela beira do rio Spum, colhendo inúmeras conchas e inúmeras flores e ervas medicinais. Gritando para as colinas cobertas de mata, cantando para os verdes vales. Aos noventa e seis, tinha vivido bastante. Isso é tudo. E alcancei um suave repouso. O que é isto que me dizem sobre tristeza e fadiga? Cólera, aborrecimento, esperanças que se desfazem? Oh, filhos e filhas degenerados. A vida é forte demais para vocês. É preciso uma vida para amar a vida. A vida é forte demais para vocês.